Tá feliz, tá? Tá no vale do Jóna, tá sozinho Ela desce e sobe, tem a xereca de mola Desce, desce, tá gostosa, sobe, sobe Ela desce, sobe, tá xerequinha de mola Pra todas as mina que tá passando mal, um minuto de silêncio, respira Bota as duas mãos no bundão Bate, faz a posição, joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção, faz o seguinte, cai devagarinho até em baixo Vai em baixo, em baixo, cai devagarinho até em baixo Vai em baixo, em baixo, ai caralho, olha o pica Cai devagarinho até em baixo Tá feliz, tá? Tchau, 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 tchau